E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar cabelos de mais de 20 integrantes no Roblox. O primeiro jogo se chama Kickball, pessoal. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Mas, pessoal, mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então, por favor, se inscreva. Estamos rumo aos 200 mil inscritos. E quem comentar a palavra café, vou estar dando um coraçãozinho. Assim que você entrar dentro do mapa, você já vai conseguir ver a opção do Free Limited. Aqui explica que pra você ganhar ele, você precisa de ganhar 15 vitórias e também está entrando no grupo do criador. O grupo do criador fica logo na página aqui do jogo. É só você vir aqui nessa opção e tá colocando aqui para entrar no grupo, belezinha? Depois disso, você pode voltar no seu jogo. E, basicamente, o jogo, pessoal, é como se fosse uma queimada. Onde vários jogadores são divididos em times e, basicamente, você não pode deixar a bola te queimar. Existem várias formas de você não perder. Uma delas é você estar colocando a opção do F, que você coloca um escudo. Ou seja, se a bola chegar em você, você não é atingido. Você tem a habilidade que apertando o Q, você consegue dar aquela esquivada igual que eu fiz. E, pessoal, pra você saber se a bola tá vindo pra você, você tem que ver se o seu personagem fica vermelhinho. Tá vendo? Olha. E ali, ó, quando ficar vermelhinho no personagem, significa que a bola tá vindo pra você. E pra você rebater a bola, você só precisa clicar em qualquer parte da tela que você consegue estar rebatendo. Mas você tem que ser muito rápido. Eu morri aqui de propósito mesmo, eu me enfiei no meio da bola. Só pra vocês entenderem como é que funciona. Esse daqui é o item que você consegue no mapa, esse óculosinho super fofo de sol, pessoal. Próximo jogo se chama Walk Studio to Win. Esse jogo é meio chatinho de achar, então por isso que eu também vou deixar na descrição. O jogo, pessoal, você só precisa ficar andando. É isso mesmo. Você vai ter essa linha reta onde você precisa ficar andando até chegar na quantidade certa, tá? Que, se eu não me engano, é 60.500. Basicamente, completar ali os steps. Tá vendo que é o andado? Ali tá escrito a parte de quantos passos você já deu. E você precisa que isso daqui chegue a 60.500, tá? Se você chegar nisso, você vai conseguir ver que tem essa partezinha. Olha, igual eu tô mostrando aí na tela pra vocês. Você vai ver essa parte. E aí você vai conseguir tá pulando pra pegar o item, beleza? Lembrando, pessoal, que dentro desse mapa você tem chances de cair. Muita gente fala que quando chega em uma hora de jogo, você acaba caindo. Eu não sei exatamente o porquê. Se tem alguma coisa que faz você cair. Mas, pelo que entendi, não tem nenhum obstáculo. Só é meio chatinho mesmo, porque demora muito tempo. Acho que deve demorar mais de uma hora e meia, duas horas, pra você concluir esse mapa, tá? E aí, pessoal, você pode estar, depois de andando tudo isso aí, coletando o item. Que é essa coroazinha, né? Super fofinha ali, colorida, tipo rainbow. Eu achei ela muito bonitinha. Vamos, então, agora para o próximo jogo, que é o UGC Don't Move. Dentro desse mapa, a gente vai estar conseguindo mais cabelos grátis. Sim, lançou mais limited de cabelo. E eu vou estar mostrando eles aqui pra vocês dentro do jogo, beleza? Aqui estão todos os itens que você consegue dentro do mapa, clicando neste botão daqui, pessoal. E os cabelos são esses dois. Olha, vamos estar conferindo. O primeiro, que é esse ruivinho, chama Red Lollipop. Super fofo. E o outro, que é esse aqui, que ele é loiro, super bonitinho também, que é o Fire Blown, do Lollipop Hair, pessoal. Muito fofinho também. E além deles, também tem o cabelo masculino, que é o Noob Hair, bem bonitinho. Além disso, tem outros itens e acessórios que você consegue pegar. Pra estar pegando esses cabelos, você precisa de R$777.777 desses pontos. Os pontos você precisa realmente ficar aqui parado, é ficar aqui no jogo. E a cada meia hora que todo mundo fica paradinho aqui, você vai estar ganhando um troféu e 20 mil pontos, pessoal. Além disso, a gente tem aqui, ó, com o Jade de Tempo, que você fica parado, tá? Que aí você ganha 5 mil pontos se você ficar meia hora paradinho aqui, tá? Bom, pessoal, além disso, tem outras formas de você ganhar também, como aqui, ó, apareceu até na tela. Se você clicar aqui, ó, você também tá ganhando uma pontuaçãozinha. Só que além deles, você também tem aqui, olha, todos esses aqui que são as dailies, que são as tarefinhas ali diárias que você ganha se todo dia você entrar no mapa. Hoje eu ganho aqui esses 10 mil de pontos. E aí você consegue até mesmo pet, pessoal, pra estar conseguindo coletar algum desses itens. Falando também em pet, a gente tem os pets, pessoal. Eu até consegui um que você consegue estar pegando aqui com os ovinhos, tá? Se você comprar esses ovinhos com as suas wings, tá? Olha, aqui está o meu petzinho, pessoal, e ele te ajuda bastante. E é só você vir aqui depois que comprar e equipar ele. Além disso, a gente tem aqui, olha, a roleta que a gente ganha cada 5 minutos. Então eu vou esperar aqui pra eu estar conseguindo ter uma rodada na roleta. E outra coisa também bem legal que a gente tem aqui nesse mapa são os códigos, tá? Tem dois códigos. Os códigos que tem é o Hair Hype. Esse primeiro, obviamente, eu já usei, né? Por isso que tá aparecendo ali, ó, que você já coletou. Mas se você colocar, você vai conseguir ali também alguns pontinhos. E o outro código também chama Troll. Esse código daqui, que eu também já peguei, pessoal. Mas também você ganha uns pontinhos com ele. E olha, já consegui aqui até mesmo uma rodada na roleta. E nela você consegue pontos, itens e até mesmo troféus que te ajudam bastante. Olha, no caso, eu consegui só 50. E aqui estão os itens. O primeiro cabelo, que é esse ruivo bem bonito, pessoal. E tem a versão nele também loira. Olha que gracinha. E também temos aqui o cabelo masculino, que eu achei ele muito bonitinho, pessoal. Se chama Little Pet Shop. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, já entrei aqui no game. E se você reparar, aqui do lado já tem esse ursinho. E fala que você precisa estar coletando 30 mil moedas pra conseguir estar pegando o item. A primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse mapa, pessoal, é estar vindo aqui na frente e abrindo essa caixinha. Bom, pessoal, essa caixinha vai estar dando pra gente um pet. E no início é basicamente meio que um tutorialzinho que a gente precisa seguir. Porque se você olhar ali do lado, a gente precisaria, pra estar pegando o item, indo pra essa partezinha do trem. Mas como ela ainda está indisponível, a gente precisa primeiramente finalizar aqui o tutorial. Caso você já tenha jogado esse jogo, você pode pular pra parte do trenzinho. Prontinho, pessoal, já finalizei aqui todo o tutorial. E agora a única coisa que a gente precisa fazer é estar clicando ali nessa opçãozinha do trenzinho. A gente vai estar sendo deslocado pra essa parte do mapa. É como se fosse um parque. E pra estar ganhando as moedinhas que são no total de 30 mil, a gente precisa estar pegando os nossos pets e interagindo com alguns itens que vão estar aqui espalhados pelo mapa. Então nessa parte do parque, você consegue ter reagido com várias coisas, como esse balancinho. E se você reparar, depois que eles terminam de brincar, você consegue estar recolhendo algumas moedas. E é essas moedas que a gente vai precisar, tá bom? Eu recomendo que você pegue ali de dois a três petzinhos. E aí você começa a upar eles ali, que eles vão te dar cada vez mais moedas. Tem vários brinquedinhos que você pode estar usando. Eu mostrei algum deles. Tem o roda-roda. Você pode interagir com as árvores. Tem várias coisinhas bem bonitinhas e fofas pra você estar interagindo aqui com os petzinhos, tá bom? E aí, pessoal, depois que você conseguir as 30 mil, eu não consegui porque ia demorar um tempinho. Você vai demorar ali, talvez uma hora, mais ou menos, pra conseguir pegar todas as moedas. Você só vai precisar estar voltando aqui pra parte da cidade, que é lá no início onde a gente começou no game. E você vai ter que vir falar com esse bicho daqui, tá vendo? Você vai interagir com ele, que ele já vai estar te dando ali a opção de você comprar o item. Aí você vai clicar em comprar e pronto, você já vai estar ganhando o primeiro item, pessoal. E esse daqui é o item que a gente vai estar conseguindo dentro deste mapa. Olhem que item mais fofo, gente. Esse é muito bonitinho. Ele é um item de mochilinha de costas, pessoal. E tem esse pandazinho atrás. Muito fofo, não é mesmo? O jogo, pessoal, se chama Pirata Island. Esse jogo daqui. Ainda neste mapa, pessoal, você ainda consegue estar pegando o outro macaquinho. Pra você pegar o macaquinho, primeiramente, você tem que estar seguindo o grupo, né? Mas como a gente já fez isso na outra tese, que não precisa. Você precisa completar as Daily Quests, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai ser iguais à minha, mas eu vou mostrar as minhas, caso a sua seja igual, ok? Então vamos estar indo pra primeira, que a gente precisa coletar três cristais no portal da Cave, lá na caverna. Então eu vou mostrar mais ou menos como a gente chega lá. Aqui já no início, você vai conseguir ver, se você subir aqui em cima, que você consegue ver essa parte rosinha, que é onde a gente vai estar entrando. Entrando aqui, pessoal, dentro dessa caverna, você vai subindo aqui e entrar neste portal, olha. Dentro desse portal, a gente já vai ver aqui esses cristais cor-de-rosa. Você pode estar usando a sua pá, mas não tem necessidade, tá? E aí, se você chegar pertinho do cristal, clicar em E, e você vai estar coletando. Olha, aqui já mostrou que eu peguei um de três. E agora, pessoal, eu só preciso pegar mais dois. Então, ó, eu vou fazer esse mini parkourzinho aqui em cima destes livros, e ali em cima já vai ter mais um cristal pra eu estar coletando. Então eu chego aqui pertinho e é só eu clicar pra estar coletando o outro cristal. E por fim, eu vou pegar o último, que é esse daqui da parede mesmo, tá? E você vai estar pegando o cristal. E pronto, vamos ver se já concluiu, olha. Certinho? Só clicar ali no claim e pronto, pessoal. Já foi completa. Tem que clicar ali no amarelinho, se não dá certo. O próximo, a gente tem que ir lá pegar uma raquetezinha nessa parte, que é o Crunchy Shop. Então eu vou estar mostrando onde você tem que ir, e é só você estar me seguindo. E aí a gente vai vir nessa parte, e tem essa redezinha aqui azul, que é onde você vai clicar pra estar pegando ela. E pronto, já coletamos bem facinho. E o próximo, a gente está encontrando uma caverna secreta lá na Fairy Forest, que seria a Floresta da Fada, ou Floresta Encantada, né? E ali, ó, se você perceber, todos têm ali o escritozinho onde que é cada canto. Então ele deixa tudo ali explicadinho, então não fica tão difícil e a gente não se perde. E é só você estar me seguindo, pessoal. A gente vai ter que subir tudo isso daqui. E chegando aqui em cima, você vai ver essa parte do poço. E aí é só você estar virando aqui na esquerda, seguir um pouquinho reto, que você já vai estar encontrando aqui, pessoal, a caverna. E é só você estar entrando. E pronto, olha, já consegui completar ali a tarefa. E aí depois é só você também estar coletando a tarefa. Pronto, pessoal. Depois disso, você pode estar resetando aqui o seu jogo, que você vai vir aqui de novo na parte do macaquinho. O meu ainda falta dois minutinhos pra estar finalizando. Depois disso, que você finalizar o timer, né, de ficar os dez minutos, você já consegue estar coletando o item. Só você clicar no ezinho ali pra estar comprando o item, tá? Você vai vir aqui, olha, esperar um pouquinho e estar comprando o item, tá? E a mesma coisa com o rosinha. Só você clicar ali pra estar coletando ele, pessoal. E olha como fica o macaquinho azul, que fofo, amor. O primeiro jogo, pessoal, se chama America Girl. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar, já vai estar explicando pra você o que você precisa fazer. Pra você estar ganhando o item, na verdade são dois itens, você precisa chegar no top 5 mil, lá no topzinho dos players, tá? Até o dia 21 do 12. Que aí, se você ficar nesse top 5 mil, você vai estar ganhando dois itens limited grátis, tá? Até o dia 21, tá bom? Então você tem um tempinho ainda pra ficar nessa top list. Se você olhar aqui do lado, olha, você consegue ver já essa ladyboard, tá vendo? Com a galera que tá ali entre os top 10, tá bom, pessoal? E agora eu vou ensinar pra vocês como a gente vai conseguir aumentar esses pontos. Você vai clicar nessa estrelinha aqui do lado e vai estar clicando neste aviãozinho aqui. Ele vai te mandar pra essa parte que é como se fosse um aeroporto. Chegando aqui, você só precisa vir nessa partezinha aqui dessa TV, vai estar interagindo com ela e vai clicar nessa primeira opçãozinha, pessoal, que é o do quarto da Isa e da Nick, tá? Você vai clicar no quarto delas e ela vai estar te mandando pra esta parte. Aqui, pessoal, você vai estar conseguindo fazer os gameplays pra ficar nessa ladyboard. Infelizmente, pessoal, a gente não consegue ver mais do que o top 10. Então, a gente não sabe se a gente tá no top 5 mil, se a gente tá no top 10 mil. A gente não consegue saber, tá bom, pessoal? Isso é uma coisa ruim do game. Mas, enfim, assim que você entra aqui, pessoal, você vai ter que realizar este minigame daqui que eu já vou explicar como ele funciona. Mas, pra isso, a gente vai ter que ficar aqui esperando nesse círculo rosinha. E aí, quando começar a partida, você consegue clicar na opção do E e colocar para entrar na partida. E aí, você vai estar iniciando o minigame. O minigame, basicamente, é dividido em dois times. Um que será o time amarelo e outro o time roxo. Basicamente, quem conseguir colocar mais pezinhos aqui na cor do time, ganha. Então, ó, você vê conforme que a gente vai passando, a gente vai colorindo os bloquinhos. E aí, o time que fizer, tiver mais cores pintadas, vai estar ganhando. Então, é só isso. E demora um minuto e meio, mais ou menos, e tá bem rapidinho, tá? Eu acho, pessoal, que é importante, sim, vocês estarem ganhando. Porque se você ganhar, você vai ganhar mais pontos do que se você estiver perdendo. Mas eu acho que se você perder, também, você ganha pontos. Mas sempre foca em tentar estar ganhando, tá bom, pessoal? E ainda você consegue ter um Qzinho ali do lado, que você usa uma raquetezinha. Que é a raquete que a gente vai ganhar nesse mapa. Que consegue pintar uma área específica do mapa e deixar naquele Xzinho igual tá aí, tá bom, pessoal? Mas, enfim, olha, eu fiz aqui uma partida pra vocês verem. Que no final dela, você ganha ali uma quantidadezinha de pontos, que vão ser necessárias pra gente estar acumulando. Eu recomendo que você tenta fazer o máximo pra ficar no top 10, pra você ter certeza que você conseguiu chegar lá. E você pode estar ganhando dois itens dentro deste mapa, pessoal. Como se fosse um skatezinho ali de costas, eu achei ele uma graça, pessoal, super fofo. E o outro é a raquetezinha, pessoal. Olha que raquete gracinha também de costas, pessoal. Vamos agora para o próximo jogo, que se chama UGC Plaza Cold. Hoje, esse jogo daqui. Dentro do mapa, pessoal, a gente consegue vários itens. Então, eu vou estar mostrando os itens que a gente consegue clicando no shopping. Aqui, a gente tem o cabelo loiro, que tá disponível, e esses dois outros itens. O cabelo precisa de R$1.777 dessas moedinhas. Esse item R$1.666, e esse aqui só R$1.000, ok? E, bom, como que a gente vai fazer? A cada um minuto que a gente fica no mapa, a gente ganha uma moedinha. Então, você só precisa ficar o tempo necessário pra conseguir pegar o cabelo ou o item que você quer. Mas, além disso, você também tem essa rodada na roleta, que você consegue a cada 10 minutos, tá? Então, a cada 10 minutos, você consegue uma rodada na roleta. E a rodada na roleta, você consegue várias coisas. Você pode ganhar moedas, pode ganhar mais rodadas, e até mesmo uma face grátis. Além disso, eu tenho códigos, que são os códigos que eu não tenho acesso, mas os criadores do mapa, às vezes, podem estar lançando. Então, segue aí o grupo deles, tá? Que eles podem estar lançando códigos que vão dar mais moedinhas, tá bom, pessoal? E, olha, aqui tem até a opção da gente estar testando o cabelo. Olha que bonitinho que ele fica. Não dá pra ver direito o que eu tô com o meu cabelo, mas tudo bem. Tem esse ursinho aqui, super fofo. Olha que gracinha que ele fica, pessoal. Achei muito bonitinho. E aqui, o chapéuzinho ali, que fica muito bonitinho também, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. A hashtag Minota, pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho